Bora lá tropinha Live Do Brasileirão série A Hoje vai dar pra transmitir só a série A e B Troquinha que é mais tarde Vai ter um diáriozinho aí Mais online Então vai dar pra transmitir só a série A e B Hoje pra falar Não vai assistir comigo Não Não fiz nada E aí mano Beleza Passando o link aqui pro pessoal aqui Peraí argilão troca E aí Beleza Passando o link aqui pro pessoal Ninguém vem pro ventilador Parece que o ventilador Tá quebrado Tá quebrado Tchau Obrigado. 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 A gente vai resolver isso aqui pra mim. A gente vai resolver isso aqui. 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 Vamos ao X-Tranin da Cold. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Temos aqui Cold Falco. Vamos lá. Vamos lá. Bora lá, bora lá, bora lá. Sonozinho aqui de boba, não olhando lá na fast. NQT, menino aí. Jogando demais. Jogando demais. Agora ver os maninho aqui também. Tá smooth. Todo mundo tranquilo por enquanto? Açoe aí. Boa demais. Vamos lá. Vamos lá, tropinha. A S aí. Tô perto da... LN, né? Para ver o que vai dar isso daí, tropa. Olha já dosada a música Eita, caiu um agora Eita, três já Só um Que isso Tropinha quentes inscritos aí no canal Vou tá liberando uma conta aí Depois vou tá jogando com ela pra você que tá vendo a conta Beleza Enquanto eu tenho quase todos os passos Bandeirão Barbinha Tá muito boa, tropa Mano aí, dando trabalho Que foi isso, tropa Eita, esse lançando bandeirão aí Os manos já com quatro kills na conta Seeds Só já tá com duas Olha lá de quem Online já se foi, tropa Opa, os manos aqui também já tô com três kills De qual online foi isso, amigo? Eita, aqui ó Mano, olha onde o carinha já tá Os manos colocaram lá no fundo Certeza, né? É, só tem eles que tá com menos um Menos três Vamos dar uma olhada no patrão A PBR, os manos jogam demais Carcaça Minhas tropa, bora lá Bora dar olhando aqui pra ver onde tá os caras Opa Trocação Já se foi Eles estão com duas kills Aí Que Vamos dar uma olhada aqui dos manos Açoe aqui mantendo ali Em keeping town Salve já é fim Minho joga muito Pô, já vem A gente vai dar pra Ser da série C, né, mano? Não vai dar pra mim Transmitir você Eu? Vai ser pra transmitir Não vai dar pra mim Transmitir a série C hoje, mano Por conta de uns negócio aí Mas amanhã tamo aí Todo mundo quieto por enquanto Os manos ali fora só esperando pra quem deixa mal drop Rafa aqui Quietinho na dele Comando a fast Flipão Os manos aqui da NQT que jogam demais Açoe Ah, esse com menos zoom Quatro kill na conta, mano Aqui, ó Eita, onde os manos tá? Menino que tá não camperando não Menino Ai meu Deus Eita, que foi isso aqui, trova? Os manos com menos dois já aqui Entrei nesse instante Tava os quatro Tô vivinho Tão com três kills eles Ainda Trocação, hein? Tropinha morando daquela compartilhada aí Que troca Bom 500 inscritos no canal aí Vou tá soltando uma conta aí Quase todos os passes Barraquinha Bandeirão Tá soltando tudo aí, trova Depois vou tá fazendo um vídeo jogando na conta E mostrando pra vocês aí O que tem nela Contagemada demais, trova E aí Eita Uma gatinha aqui E abrir a paradinha ali É assim mesmo Sério de perca Nossa, queda de FPS Fiquei estranho agora a troca. As monolindas estão em trocação. As monolindas... Ah, esse. Yes, tropinha brasileirão aí, ó. Série A. Ela tem série B daqui a pouco. Às nove horas. Bora dar uma olhadinha na buia. Tropinha, faltou 10 inscritos lá na buia pra bater 150. Opa. Esse mano aqui tá tomando tiro, hein. Aqui fez um aqui, ó. O mano lá de baixo. Conseguiu tirar essa killzinha aí, insana. Os mano aqui da NQT tão bem marcadinho, né. Agora, rapaz. Aqui vai dar um pipi no retardo. Que tem NQT. Lá embaixo. Faixa ali. Eita, olha o capo do menino aqui. Lá na parte, tropa. Opa, aqui caiu o Felipão. Felipão, o capacetezinho do menino. Mano, cuidado. Esse deu só vermelho no mano. É, eu já na NQT pra ver se tá mantendo ali. Se o mano não tá ali de boinha. Eita, faixa de level 1. Ah, esse também levou. O negócio tá acirrado aí, tropa. Carcaça já se foi. Os mano aqui já tô com 5 kills, tropa. Eita, levaram mais um da faixa. Ah, esse é aniquilando na faixa aí, tropa. Levaram dois já. Tá dando já na faixa. Felipão, hein. Tá, sim. Tem que olhar de um limpão ali, mantendo. Mas na retaguarda. A NQT ali toda viva. O NQT agora vai ter que avançar, hein, tropa. Tá, sim. Tá, sim. Trocação aí, sim. Pra utilizar tudo, né, tropa. Que gelo que não falta com o mano. Meu amigo. Eita, meu Deus. Não, Deus. Mano, é que engoli o alçoe. Que foi isso? Eu não entendi nada. Cheguei e tava so... Meu amigo. Assim não dá. Mais trocação? Caralho, mano. A S aniquilou. A NQT também? Que foi isso? A S tá com tudo nessa partida, tropa. Não tô entendendo. Olha isso. Dá um D. Mano. O que é isso da S hoje, meu amigo? Os irmãos já tão com 11 kills. Com menos um já, né? Ah, esse aniquilou é o... Rapaz, esse aqui foi isso. Patrão, com menos um já. Rafa, ainda vivo. Eita, Rafa. Rafa, é ousado. Rafa, é ousado, minha tropa. Que pingue de tropa. Que isso. Tô pra oferecer esse FPS, meu. Tô mexendo nessas configurações de vocês. Tô com a oportunidade. Aquilo que não sobra, né, mano? Não. Dá uma live em aqui, tropa. A... A kill. Os manos aqui da Coke. Rock, né? Já se foi, tropa. Tá A S. A... Opa. Olha a trocação. A SHK. A SMU. Da SE... Ou, da CF. O maninho aqui, Rafael. Mantendo aqui. E trocação aqui, tropa. E trocação aqui, tropa. Dentro da safe, meu amigo. É, rapaz. É, mano. Acho que ainda... Eiii... Vixi. Contra o squad completo não dá aí, não, mano. E a squad do patrão se foi já, tropa. A S ainda mantendo viva. Eita... Eita. Todo mundo já manda de alp do mano lá da S. Pelo... A de alp é o... Manda aqui. Insano, mano. O mano já tá com 6 kills, tropa. Só de alp. O... Dois cento e cinquenta lá, já, tropa. Vamo lá, tão sentindo de alp. Tô lá. Tem que pegar agora espaço, é a chance do mano quebrar o giro. Eita, tropa. Nem lagou aqui agora, não. Última safe agora. Tropa, eu acho que não tem pra outra não. É a brilha da S, viu? Já tem smooth, bora ver. Caralho, que isso, tropa. Deu cento e cinquenta. Tem só o Richard vivo. Ah! Não deu. Mas aí, mano. Esse mano jogou demais da S. Devia dar... Isso, mú. Smurf. Né, tropa? Mano jogou demais, velho. Olha isso. Esse dois tiros e cinco de alp aí. E lá, hein? Primeiro lugar dá Smurf, com... 11 kills. Segundo lugar dá S, com... 13 kills, né, tropa? Segundo lugar... Terceiro lugar dá... SHK, com cinco kills. E é isso, tropa. Segunda queda agora no... Brasileirão Série A. Deixa eu ver se é a mesma sala aqui, tropa. Olá, tropinha. Vou dar uma olhadinha aqui pra ver se vai ser a mesma sala. É a mesma sala que já mudou ali pra purgatória. 8h25, próxima sala, tropa. Tropinha, bora compartilhar na live aí. Live hoje tá parada. Cadê essa tropa aí? Volta meu time. Seguiu-se, tropa. Segunda queda... Queda agora da Série A. Tá. Tchau. Tchau. E aí Bora lá tropa Uma calharada aqui Rápida Bora lá tropinha Tá passando lá no Insta O print da conta Olha lá tropa Que isso minha tropa Tá compartilhando aqui o print da conta Tchau Tchau Soltei lá no Insta tropa O print da conta Confio em vocês aí A meta também tá lá 45 aqui Acabem agora compartilhando a live aí E aí Klaus Brabo demais Vai meu amigo A Smurf Os irmãos jogaram demais Os irmãos jogaram demais Um gol e deu um gol aí tropa Vamos lá Segunda queda aí da série A Depois vem série B E aí E aí E aí E aí E aí eu não voltei não né meu amigo que me ter voltado tá doido foi franca nos caras da soe joga meu amigo ele pode estar no dia não está no dia deles olha aqui tropa a ss entrou com três só é complicado tropa quem tá chegando na live bora compartilhando aí tropa vamos dar aqui o eita já estão caindo com a escola aqui isso aqui eu já vou ficar neles aqui olha o cara lá em cima já tá saindo mas tá complicado a fama tá complicado aqui também os cara que eles subir de vulcão os caras tudo já não é de ruta acho que eles iam com calma se afobar vai embora falei aqui exagerou meu amigo não foi demais deito os caramães em baixo não sabe os caras com em cima daquela casa aplicou semana já tomou quatro que levaram aqui ó mas perderam um também o cheiro tem estando dentro das casas em tropa aqui em brasília uma olhadinha na faixa tem aquela odiada insano ali opa patroa já se foi a parte parte de brasília mano prozinho também quase foi para a granada porra lá tropinha e aí tá a a a a a Como é, amigo? Entendi, foi nada. F, M, F... Como é? Esse M, F... Entendi, foi nada, amigo. Entendi, foi nada. Opa, tão perto, hein? Estão. Preciso de trocação aqui, hein? Tirar a latinha aqui. Mas já deu umas rajadinhas uns nos outros. Olha lá, ficar um ano, o salário mínimo, não vai ter reajusta, não, viu? Já ele já, o governo está dentro de mim. E aí, estropinha. Esse mano aqui... Ficaram naquela, vamos ou não vamos? E os outros lá começaram a recuar. As alças fica aí pra cima. E aí, Matrix? Um amigo, dois caídos já. E aí, me... Caramba. Um amigo, que foi isso, troca? Que foi isso, meu amigo? Não entendi, foi nada. E aí, Matrix? Insano. Não entendi, não, mano. Vamos lá. Vamos lá, tropinha. Tá chegando nuvem na live, bora compartilhando, se inscrevendo aí, tropa. Ah, boi, ia faltar dois seguidores pra bater 150. Tá sim, Pedrinho. Pedro. Pedrinho. Os manos tá em três. Um não entrou nessa partida não. Aí é biga, Matrix. Um não entrou. Um não entrou na tropinha. Bora dar uma olhada aqui na NQT. Como é que é isso? A NZ é do Rafa. Foi o único que ficou vivo na... Eita, desluxo no chão. Opa E opa Highlight Nas costas Highlight Será? Ah não Ele apertou sem querer Meu amigo É quadra kill só dele Não dá Não dá Não dá Que foi isso Os monos aniquilou aqui Eita Eita tropa Clipa Os monos aqui dando aquela seguradinha aqui Insano Opa No Não dá Não dá Não dá Não dá Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Eu vou mandar SHK 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 Quando dá S Jogaram demais nessa Com menos um Fizeram 12 kills E aí Pra outra Da última queda aí Mano jogaram demais Agora vamos lá pra Série B Série B Deixa eu dar uma olhada aqui Pra ver se já tá sendo Já foi criada a próxima sala Já foi criada Tá apagando a tela aqui Rapidão tropa Agora eu volto Primeira queda da série B Tropa Tá transmitindo as duas quedas aí da série B Depois que eu vou tá encerrando a live Que eu vou ter Um diário Logo depois Logo depois Eu vou tá tendo um diário Eu quero saber Ninguém é o que Eu quero saber Eu quero saber Ninguém é o que Bora lá Bora tropinha entrando na sala aí Tropinha live hoje tá parado Bora dando aquela compartilhada geral Que tá aí assistindo Pra lá tropa 17 pessoas aí Quem quiser dar uma jogada comigo Depois só mandar aí Tá aceitando Tropa Peguei uma conta aí Com isso daqui tudo já De passe Só não tem Acho que é um ou dois Que não mostra aqui Não sei quais Tem barbinha Tem bandeirão Tem tudo Vou tá doando aí Quando bater 500 inscritos no canal Tropa Então Tem um Obrigado. 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 Deixa eu dar uma olhada. Já mandei. Ah, estou lotado, meu amigo. Próxima sala, segunda queda. Se não for essa, eu saio rápido e limpo alguém aqui. a tropa voltar soltando e dedo a conta que eu vou tá sorteando aí ó quando bater 500 inscritos aí a tropinha o id da conta aí que eu vou tá sorteando e dá uma olhadinha lá me diz aí 500 inscritos agora geral compartilhando aí a semana insana aí tropa o jefinho já aqui meu amigo subir para série b mano aí sim e estavam selecendo foi geral entrando aí cadê esse pessoal aí essa série b E aí E aí E aí E aí o atrapinho tá chegando na live boa deixando aquele likezão aí bora compartilhando ajudar cada vez mais o canal a crescer aí sim mano o canal tá com 251 inscritos tropa é isso uma 300 para pegar logo os 500 para tá soltando a conta a conta aí ó de da conta prova pode dar lá configura verificado porque tá fazendo uma live aí mostrando tudo direitinho dela e você está vendo aí sanamente o contato de madeira e mais troca dá uma olhadinha lá depois meleza 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 o da vick Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Esse menino tá uma maçã demais, não dá Esses caras jogam muito Vamos dar a Vs já tão completo aqui É isso, tropa, os caras começam a entrar O GW já tá com 3, só faltando 1 Então tá certo, né? Só tá faltando A Scalibook não vai pro DI Meu ID, mano? Aqui o meu ID, pô 23, 31, 8, 2, 5, 5, mano Só que eu tô sem espaço, mano Quando acabar essa daqui eu vou tá Liberando alguns espaços pra tá adicionando Alguém, os pessoal aí É isso, tropa Tropinha que tá chegando aí novo na live Bora tá se inscrevendo aí no canal Pra ter 500 inscritos, tá soltando uma conta aí, tropa Essa mania aí, insanamente, droga Bora lá E aí, Dan, mano? Banda aqui da ASN já caindo M4K, tubo no avião M4K, tubo no avião Vamos dar hit Tropinha, vou tá soltando aí O ID da conta O ID da conta Que vai tá sendo sorteado aí Quando bater 500 inscritos no canal Oh, eita, peraí Hum, mano Ai, ai, tu me complica, tropa Pô, 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 hein O TT ainda tá vivo Deixa o like pro TT Não, mano Vixe, mano Acho que era melhor você dar o pé daí, mano Esse cara tá tudo vivo Ah não, Raik Você não deixou nem dar o seu like, cara Aí não, meu amigo Aí tu que tirou com a minha cara Eita A VS que entrou com 3 Conseguiu levar squad E a 4k já tá com 3 kills na conta Olha o brabo aí Rapaz, eu tô com a raiva dessa camisa Que ele tá usando aí Gastei tanto e até agora não peguei Ei, esse aí não deu, né mano É esse mesmo, teteu Olha o nível do mano 79 Interno de 0 Opa, vindo do gemado não Que legal Opa, vindo do gemado não o gado o gado tá no chão aí não gado cara consegue ter um seu estranho às vezes né que eu não entendo mano aqui já tá levantando um e o outro funkei o outro falando que o tanto que meu amigo olhe aí tá aí tá complicado aqui pra ele é só dois no chão já cara secou mesmo sorte foi que o outro lá fui tentando aquela vanquinhada conseguiu meio que no contramão aqui mano vou tá mandando aqui de novo aí opa de aí eu me dê da conta que vai estar sendo sorteada brabo só compartilhando lá e ver aí se inscrevendo pô naquele lá e quiser tá esperando cada vez mais bora lá e aí 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 eu tô tá insano meu amigo tá insano daquela olhada lá depois tropinha naquele lá e quiser se inscrevendo aí meu amigo compartilhando tá aumentando isso aí e 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 aí vai dar uma tromba lá eu tô aqui rapidinho pra ver se vai dar aqui e se tu conta conta ah, tu conta o aizone a dengosa eita meu cheiro é insano e troca a minha ali mantém segurando a 4k se mantém aqui um salve aí pra guild da hippie mano, os caras jogam muito a gargadinha dos mundos aqui da vincense a maquina dando aquela seguradinha insana ixi meu amigo são três lines aqui meu amigo um aqui a 4k ali em cima e a emorzona ali isso aqui não vai dar o que presta isso aqui não vai dar o que presta isso aqui não vai dar o que presta mas aí sorteio de conta gemada minha tropa e aí 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 Não dá 20, os cara joga demais também. Cadê eles? Aqui eles estão dando aquela seguradinha ali, pô, na casa. Uma antena ali por enquanto. Ninguém tá dando a cara pra ninguém, todo mundo se respeitando aqui. Manda aqui chamando os drops já. Ai! Olha lá, tropinha. Partilhando aí geral. 42 likes já. Quero ver essa live estourar ainda, tropa. 157 inscritos, bó. Tem 160 hoje ainda. Só mais 3, tropa, com fio. Vai aquela compartilhada geral aí. Mano, aqui dá 4k. Olha, opa! Achamos a atrocação? Achamos. Trimbala! Nu! Os caras estão empurrando a trimbala. Ah não, trimbala. Os meus jogaram tanto. Ficou! Ai, é biga, mano! Ficou! É complicado. Foi engolido. Pelo mano aí da S&M. Um mil amigos que já estão com 7 kills, só 6! Os do Vegas! Que isso, mano? Tá doutrinando. Olha a daladinha aqui nessa... Pepino que os caras estão aqui envolvidos. Aquela marcação infinita. Liguei pra cima de ninguém. Ô, os caras deu o pé. Os caras viram que aquilo dali ia ficar muito embromando ali. Falou não, dá não. Não, dá pra mim ficar aqui mais não. Tinha mais um inscrito lá na buia pra tá batendo 150. Olha a daladinha na... Os mona aqui da Vinkins. Os mona aí. Meu Deus. É que esse povo sempre na mesma coisa, né? Ninguém muta em ninguém. Ninguém faz nada com ninguém. Quem? Porque o ator, aquele ator que arrumaram pra ser filha casada na bela da 6 morreu hoje. Agora lá, tropa. Agora lá, tropa. 149 inscritos na buia, vai ter 150 minha tropa, falta pouquinho lá, que tá chegando novo aí no youtube também, bora se inscrevendo, deixando aquele likezão tropa, que tá na bia já se inscreve tropa, sem tempo, não perde tempo não, a quantia que tá sendo, vai ser sorteada aí quando vai ser 500 inscritos aí no canal tropa. Eu confio em vocês, olha a continha lá, pode precisar, bicha tá boa demais, bandeirão, barbinha, vários passos, negócio tudo meu, na 4k, mano aí, tô bem tranquilinho por enquanto, cadê os mano da... Olha os manos ficando, ah, eu tomei um susto, ué, tô na guarita que os vinks estavam, cadê os vinks? Mano da ripa ainda tá vivo, olha lá, tropinha, esse daqui não sabe segurar não, sabe não. Aí amiga, e o mano aí já com 7 kills, esse mano tá doutrinando, cara, que isso? Levou quase 2 squads sozinho já, usando aquele carro de cover né, já quebra ele, opa, olha o zedão de SVD meu amigo, cadê a 4k? Não adianta 4k? Nossa, tem gente que tá falando aqui... Vixe Maria, velho... Mas acabou de onde? Quer dar no jefão... Jefão... Chefão, meu deus... Quarzone eliminada, tropa... A maioria foi pro gás... Esse cara dessas guaritas vai segurar agora aí, viu? Mano aí... Foda que eles tem costa também, né? Mas ele não queria perder nenhum aqui, viu? Se não dá 4k ainda assim, vivo? Esse cara, olha o chefão dentro do gás... Que dozado, hein? Tchau, moleque perigo... Aí não deu não, chefão. Tchau, moleque perigo. Hum... Aí não deu não, chefão. Espera lá... M4K Opa, cara... Não, essa arma tá muito catalona, amigo. Sabe o que é uma arma AR tira 111 no peito? Isso não é normal não, amigo. Isso é arma de... Isso é dano de capa, meu amigo. Ela atira no peito. Opa... Opa... Ué... Mano aí... Sozinho agora... Opa... Olha os mano das links completinhos... Olha o sabão! Eita... Olha o sabão! Eita... Olha o sabão! Eita... 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 Arde... Vê se não morre rápido, meu amigo. Na hora que eu fui deixar teu like... Tu tava no chão? Que isso, rapaz! Tu bom desse jeito? Não entendi, meu amigo. Quem ganhou foi a... Eita? Os vikes... E aí A tropa e esse hack aí da ranqueada Tá matando no avião Tô com medo da porra de me bater com ele e perder a conta Será que perde a conta ou tropa? Agora se inscrevendo e compartilhando aí Tropa Tropa Que isso meu amigo Duzentos e sessenta Já? Faltava dois Agora falta mais ninguém Mais quarenta A gente pega trezentos Já pensou? Mas Meu amigo Rapidinho bate quinhentos E alguém sai com a conta aí Meu amigo Conta gemada Depois chega lá O ID da conta aí Trova Muito obrigadão a todos aí Que tá dando aquela força no canal Compartilhando Se inscrevendo Tirando o tempinho pra tá assistindo Olha lá Vinks agora estão completos Trembala Mandar o Aizone aí Ó Hip A 4K Os boininhos nessa estão insano Primeira queda ainda tava meio frisinho Segunda queda é que pega mesmo Olha lá Olha lá É isso, tropinha, mais três likes pra bater Se curtir o like, bora dar uma olhadinha lá na buia Tropinha, bora deixar aquele likezão também lá na buia Faltando mais um inscrito pra bater 150, tropa Pouquinho, pouquinho Com o fim de vocês 161 no YouTube, tropa Cada vez mais crescendo, obrigadão aí a todos Não, mano Tem emulador, tem tudo aqui, Iago É, x-treino, pô Vamos dar vips aí, os caras jogam demais Olha lá, tropinha Cento e... Duzentos e sessenta, tropa Já estamos em duzentos e sessenta, tropa Não dá, que isso Tropinha já pulando aí Manda aqui de NZ K-N-Z Manda aqui de 4K Já lá em cima de... Brasília Já em trocação, já 4K já no chão Eita, o mano já se foi Cadê o manique que levou aqui? Aqui, ó, o Tony Da Lost Hard Já levou um, deixa o likezão aqui do mano Só, ó Opa, peraí. Não, aqui, esse local aqui tá sendo... Opa, peraí. Opa, peraí. O que foi isso agora? O que o Vintin fez? Mas aqui não tá dando, não tá tendo muita trocação aqui, né tropa? A gente já no chão. Ai, não tá dando, né tropa. Ali tá sendo muito disputado, são três lines ali. Olha isso. Já fã se foi, mas quatro casas se manteve. Tô com cinco, seis kills já. Mano aqui da AVS já se foi também todos. Ah, os manos também já se foi, tropa. Que foi isso? Da... Um dos hards. Hum, na Heat que tava ali na... Tracassando, tô com menos dois já também. Também. Band de cross. Copy, vambora compartilhando a live. Fixando aquele likezão, se inscrevendo, fortalecendo no máximo aí, tropa. Olha, desvando a trem bala, tropa. Não dá hippie? Os caras jogam muito. Feta no chão. E aí Agora vai a tropa. Vamos dar uma olhadinha lá na Booyah. A pessoa da Booyah tá insano também, tropa. Agora tá deixando aquele like aí, tropa. Já é fim. Mano, aqui joga demais. Nós vamos dar 20. Esse outro aqui também, meu amigo. É cada line que tem aqui. Qual foi a line que você foi já? Ah, não. ASN. Os caras jogaram tanto na última, meu amigo. Vega mesmo bagaçando insanamente. Se for um cedinho nessa, não é assim mesmo, tropa. Opa, os vangos ficando na 4K, tropa. Olha isso. Pode dar uma olhadinha aqui. TT, opa. Tem aqui no meio, meu amigo. Não tem aqui, meu link. Olha a gelo lá em cima na 4K que não estão os manos. Olha as baobal. Vamos lá. 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 Dorada. Cor Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.